Antes de começar o vídeo, se você não é profissional, não faça isso, essa daí sou eu E hoje eu vou contar pra vocês essa história aí que eu tive pra sair do mar Foi realmente um perrengue, passei um surfou, mas vou estar contando pra vocês hoje Bom, tentei sair do mar, peguei uma onda pra sair, a melhor posição era você sair reto E aí eu fiz isso, mas acabou que a corrente me puxou, tava me puxando pro pior lugar na verdade Ainda tava tentando remar muito forte pra corrente me levar ao mínimo possível Mas tava sendo impossível, porque como tinha muita onda, o mar acabava que tinha muita força e me levou pra bem longe Eu remava, remava, remava e não saía do lugar Comecei a chegar perto dessas pedras e eu vi aí um lugar pra sair um pouco melhor Mas ela acabou que me puxou ainda mais Eu fiquei ali lutando com o mar, remando pra caramba Até que eu comecei a perceber que vinha ali uma ondulação e deixava eu subir em cima da pedra Então eu fiquei tentando esperar o melhor momento pra subir Mas tava meio complicado, porque toda hora ela me botava pra baixo e eu ficava um pouco com medo também De acabar de entrar em alguma caverna ou alguma coisa que estivesse ali debaixo do mar Então eu fiquei tentando ali subir e remar, esperando o melhor momento e vinha onda de todo lado Pra tentar ali sair numa bancada de pedra que tinha mais perto A ideia era subir nessa bancada de pedra e sair correndo E eu fiquei aí tentando ficar em pé nessa bancada pra chegar na outra bancada Só que vinha muita onda de um lado pro outro Eu tentava ficar em pé pra conseguir me movimentar Mas tinha uma corrente muito forte que ficava me puxando pro lado e me levando pra uma zona que tinha mais pedras Então eu fiquei ainda tentando andar, limpo, mas acabava que vinha sério, vinha onda de todo lado Às vezes parecia que o mar ia dar aí uma baixada, ia dar uma melhorada Mas acabava que vinha onda grande, eu tinha que furar e não tinha muito espaço pra furar E eu fiquei ali lutando com o mar, de um lado pro outro, tentando remar Acabou que a corrente ficou me puxando ainda mais Eu queria só sair um pouquinho ali pro lado direito Mas acabava que vinha onda de todo lado, toda hora E eu fui de novo arrastada ali pra beirinha, que não dava pra sair E depois pro lado da zona que tinha mais pedras, que eu tava realmente bem assustada Comecei a furar aí porque não tinha outra opção E acabou que teve um momento ali que eu realmente me assustei Porque o mar, ele me puxou assim pra baixo Eu basicamente furei numa pedra e foi realmente um pouquinho assustador Confesso que na hora eu fiquei até um pouco com medo Porque quando eu subi eu tava bem perto dessa pedra aí grande que vocês estão vendo agora E eu acabei que consegui ainda sair dali, a corrente me puxou pra fora E eu voltei de novo pro lugar que eu achava que era a melhor opção pra sair Fiquei remando, mas tava inacreditavelmente cheio de ondas E tinha muita corrente que eu não conseguia me sustentar ali Então quase consegui sair nessa partezinha aí dessa pedra Consegui ficar em pé, consegui andar Mas era inacreditavelmente, vinha onda de todo lado Nessa hora aí, tava quase conseguindo E eu achei que realmente ia ser o horário que eu ia sair Mas acabou que veio mais ondas, veio sérios grandes E eu não consegui me manter ali no lugar E a corrente me puxou Esse foi um momento tenso, até piloto de drone parou de gravar E os profissionais estavam na praia e começaram a gritar pra me ajudar no momento certo da série No final eu saí sem nenhum arranhão Mas como eu falei no começo do vídeo Se você não é profissional, não faça isso